Música Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela cabionete Agora sim, começando o plantão dessa quarta-feira, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia A gente traz informações e os destaques de hoje já A gente fala que dois homens foram detidos pela polícia civil, acusados de envolvimento com o tráfico de drogas Na rua Amapá, na Vila Santa Rosa Nossa equipe acompanhou toda essa prisão e vai trazer os detalhes pra você ligadinho aqui na TV Direta A gente fala também de uma outra ação, desta vez da polícia militar, que aconteceu também na Vila Santa Rosa Um homem foi preso, acusado também de envolvimento com o tráfico, dessa vez na rua Pará A gente traz os detalhes e informações dessa prisão Além de um furto que aconteceu durante a madrugada, desta quarta-feira, na área central de Mococa Uma lanchonete foi invadida por um homem, ele acabou quebrando o vidro, invadindo o local E furtando ali algumas coisas que estavam no balcão, além de dinheiro A gente vai trazer os detalhes e é claro, depois do intervalo, nosso parceiro, Pepeto Socorro Autopeças A gente se encontra depois do intervalo Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela cabionete Perpétuo Socorro Autopeças Acessórios, sumilaria e pintura Tudo em acessórios Para picapes e caminhões Autorizada Capanema Bom atendimento e bom preço Bom de obra especializada Avenida Cristóvão Limaguedes 1527 3, 6, 6, 6, 5, 15, 80 Perpétuo Socorro Autopeças Em Mococa Agora sim, voltando do intervalo comercial, a gente fala que uma dupla foi presa, acusada de envolvimento com o tráfico de drogas Ali na rua Amapá, no bairro da Vila Santa Rosa Nós acompanhamos essa prisão ontem e a gente traz pra você, com exclusividade, tem um momento de toda movimentação da polícia ali na casa, no bairro da Vila Santa Rosa Esses dois indivíduos foram aflagrados após uma usuária estar comprando drogas lá no local Essa ação foi realizada pelos agentes do SIG, o setor de investigações gerais da delegacia de Mococa Que culminou aí na prisão desses dois indivíduos A gente tem um momento, pronto, você só vai colocar no ponto o momento da saída desses dois indivíduos da residência Vamos acompanhar A gente tem um momento, pronto, você só vai colocar no ponto o momento da saída dos dois indivíduos da cidade A gente segue aqui pela delegacia de Mococa Agora, na tarde dessa terça-feira, acompanhando a chegada dos dois indivíduos detidos E a mulher detida, acusada de envolvimento com o tráfico de rua Amapá A gente segue aqui pela delegacia, na tarde dessa terça-feira, acompanhando a chegada dos dois indivíduos detidos Os dois indivíduos aí serão desembarcados aí da viatura A gente está acompanhando aí a ação do SIG, décimo terceiro flagrante agora no mês de agosto As equipes aí da Polícia Civil de Mococa A gente segue aqui acompanhando A gente vê a movimentação, tudo muito turbulento ali no local, né? A gente traz as informações pra vocês aí desta prisão que aconteceu Com eles foram apreendidos celulares, cartões, dinheiro, além de porções de crack e cocaína, tá? Os suspeitos foram presos em flagrante e autuados por tráfico de drogas Após exame de corpo de delito, a dupla foi conduzida à cadeia pública de Casa Branca Onde permanece à disposição da justiça É uma ação do SIG, o setor de investigações gerais Que resultou na prisão desses dois indivíduos acusados de envolvimento com o tráfico de drogas Lá na rua Amapá, tá? No bairro da Vila Santa Rosa Agora a gente fala de uma outra ação Que aconteceu também na Vila Santa Rosa, dessa vez na rua Pará, tá? O indivíduo acusado de envolvimento com o tráfico também foi detido Desta vez pelas equipes da Polícia Militar, tá? Equipe do Cabo Gomes e também aí o Soldado Cruz Resultou na apreensão de diversas porções de entorpecentes E uma quantia de dinheiro também Uma quantidade relevante de drogas também foi apreendida ali na rua Pará Segundo o relatório da Polícia Militar, tá? Esse homem estava próximo a um poste com as porções de drogas Quando ele avistou a viatura, ele tentou sair do local Mas foi detido pelos policiais E olha a quantidade de drogas apreendidas, tá? Tinha porções de cocaína e também porções de maconha Além de dinheiro que foi apreendido O homem também foi autuado em flagrante Nesta ação da Polícia Militar, tá? No bairro da Vila Santa Rosa A gente segue acompanhando e trazendo todos os detalhes Pra você ligadinho, é claro, aqui no plantão policial E agora a gente traz imagens pra fechar o plantão dessa quarta-feira Imagens das câmeras de segurança que flagraram o furto Durante a madrugada no centro de Mococa, tá? Foi na madrugada de hoje, quarta-feira, dia 28 Esse homem foi flagrado pelas câmeras de segurança dessa lanchonete Furtando o caixa do estabelecimento Nas imagens é possível ver o suspeito chegando próximo à porta de vida Ele quebra a porta, ele invade o local Sai correndo pra dentro do estabelecimento E acaba furtando o caixa, tá? Ali da Império Salgado, na esquina da rua Carmo Talibete Com a Visconde do Rio Branco, na área central As imagens são claras O homem está de capacete O boletim de ocorrência foi registrado A polícia procura por ele E a gente segue por aqui, também trazendo todos os detalhes Acompanhando E se ele foi identificado, a gente vai acompanhar a prisão Se você souber quem é esse indivíduo Pelas vestes, pelo movimento Quem conhece sabe, né? Denuncie, 197 ou 190, tá bom? Olha as imagens mais uma vez dele quebrando a porta, gente Na maior caradura, era quase passando da meia-noite Quase uma hora da manhã Ele invade o local na caradura Quebra a porta ali no centro, invade Acaba pulando ali um balcão que tem Furtando esse caixa e levando o dinheiro do local Tá? Que tinha por lá Triste, né? A gente espera que ele seja aí capturado Tá bom? Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia Esse foi o plantão policial dessa quarta-feira Metade da semana já, né? Estamos aqui, direto da delegacia de Mococa Acompanhando todas as informações A gente segue acompanhando o trabalho da polícia diariamente, tá? E a gente volta a qualquer momento com novas informações Aqui no plantão policial É claro, eu tô esperando vocês amanhã, quinta-feira Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela carbonete Perpétuo socorro O outro peça Em Mococa Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela carbonete Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela carbonete